Novena em Honra ao Espírito Santo Composta pela Bilhata Helena Guerra Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração do Espírito Santo Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque o és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Vinda também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, dignai-vos a visitar, com a vossa divina luz, a nossa mente, e com a vossa suprema graça, o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu deixe-se sobre nós a abundância das vossas divinas misericórdias. Amém. Primeiro dia da novena As ações do Espírito Santo em nossas almas Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes, que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica, de modo inexplicável. Ele as enche de si e as faz sentir a sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças, de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variada e múltiplo nos seus efeitos. E na obra da santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão, mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus que se ocupa de mim. Um Deus que se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim. Pensa sempre em mim. Não cessa de trabalhar por mim. E porquê tudo isso? Porque me ama. E me ama infinitamente. Porquê? Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ao alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar os seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma e aquele que opera em ti, estarias morta para o mundo. E o mundo estaria morto para ti. E viverias desde agora toda em Deus. Oremos. Ó Espírito Santo, eterno amor, esta pobre alma não encontra palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que experimenta pensando em vós. Ó Altíssimo Deus, que vos dignaste vos ocupar desta mesquinha criatura e de lhe fazer continuamente o bem. Agradeço-vos de coração, mas ao mesmo tempo sinto necessidade de vos pedir perdão por ter apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar na minha alma. Vós que me encheis de favores e favores tão grandes que não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, o de me fazer apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente e fazendo-me conhecer melhor os efeitos do infinito amor no cenáculo, deixestes para consolar e santificar a Igreja Nascente. Sede por prício às nossas súplicas e reacendei o vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até aos confins da terra. Chamai novamente, ao seio da Mãe Igreja Romana, todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que, rapidamente, aconteça aquilo que David profetizava, dizendo, mandai o vosso Espírito. Fazem-nos novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Divino Espírito Santo, animai-me. Amor Divino, consumi-me. Conduzi-me ao caminho da verdade. Maria, minha Mãe, olhai por mim. Com vosso Jesus, abençoei-me. De todo o engano e perigo, guardai-me. De qualquer mal, preservai-me. Amém. E no Espírito Santo, e vindo Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus o Celso, dono sem paz, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. nosso inimigo repelie e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do Seu amor, faz-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou dentre os mortos. e ao Espírito Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da Sua consumação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.